Vamos em frente então, hora do quadro Marketing Digital, a verdade nua e crua. Olá, eu sou a Drakardia e esse é mais um quadro Marketing Digital, a verdade nua e crua. Hoje eu trago duas novidades no Instagram, vai ajudar muito para quem tem pequenos negócios. Está liberado agora os links externos que você pode colocar nos seus stories. Você não precisa agora ter no mínimo 10 mil seguidores, não tem mais nenhum pré-requisito para que você possa criar uma postagem e colocar um link nessa postagem e um link externo, por exemplo, para a sua loja virtual ou para o seu site na web. Outra grande novidade que nós temos é a criação de postagens com collab, ou seja, a partir de agora, tanto o feed de notícias quanto os stories, você vai poder fazer uma co-participação com outro perfil. Você vai marcar esse perfil e essa postagem que você fizer, ela vai ser apresentada no seu perfil, no seu feed, nos seus stories e no perfil de quem você marcou. Então, essas são as dicas do quadro Marketing Digital, a verdade nua e crua. Eu sou o Drakardia e até a próxima. Até mais, André. Olha só, começa amanhã na Capital Festival Internacional de Sapateado, que vai ter apresentações 100% gratuitas em Florianópolis. Então, bora saber mais detalhes, porque estou recebendo aqui uma das idealizadoras desse evento, que é a Marina Cora. Tudo bom, querida? Bem-vinda. Tudo bom, Karen. Quantos anos tem Floripatap já? Esse ano é a edição de celebração de 10 anos de festival. Meu Deus do céu, sem querer entregar a idade, o tempo de experiência, lembra do primeiro. Meu Deus, que demais, né, Marina? E me conta um pouquinho como é que está esse planejamento, porque vão ser quatro dias aí de shows, performances artísticas. Me conta que eu sei que tem muita coisa para o pessoal conferir. Tem bastante coisa, exatamente. São cinco dias, começa amanhã, sexta-feira, e vai até terça-feira, dia 2. Exatamente. Todas as noites a gente tem atrações abertas ao público. A gente montou uma estrutura de palco no Floripa Airport, no Boulevard 1432. Amanhã a gente tem a noite de abertura. Domingo a gente tem atrações lá, segunda e terça. Todas as atrações no Floripa Airport são gratuitas. Seguindo o protocolo de segurança, uso de máscara obrigatório, distanciamento físico. Tem que se cadastrar também no Simpla, exatamente para a gente limitar o número de pessoas, para fazer um evento com segurança. O endereço é Simpla? Isso, no Simpla, exatamente. Simpla.com.br barra Floripatap. Ali você consegue adquirir todos os seus ingressos gratuitamente, para ter acesso ao evento. E no sábado a gente tem a noite de gala, tradicional noite de gala no Teatro do Ciclo. Ai, que lindíssima, né? Essa sim é paga. E como é que faz para comprar o ingresso? Lá na hora? Exatamente. Essa é o site da Blue Ticket. A gente não está trabalhando com nada físico, exatamente pelo momento que a gente está atravessando. Então, tudo pela internet. Toda a programação está no site www.floripatap.com.br ou no Instagram, floripatap. Sei que vão passar pelo palco grandes referências do sapateado. Inclusive, temos convidados internacionais por aqui. Me apresento o pessoal que está aqui contigo, Mariana. Sim, acabaram de desembarcar aqui. Daniel Burke, da Suíça, que vai estar aqui com a gente. Já teve várias edições. Está a Edson, de Chicago. E o Fernando Flech, daqui também. A gente vai estar... Começa amanhã e vai até terça-feira com diversas atrações. E várias oficinas também, no Hotel Sesc e Cacupé. Muito bem. Eu vou conversar com o Daniel, que vai estar aqui mentindo. Eu nem vou. A gente pode traduzir. Eu quero agradecer pela participação. Queria dizer, queria que tu perguntasse, pedisse para eles falarem rapidamente, como é que está sendo essa experiência de estar aqui em Florianópolis participando do Floripatap. Daniel, como é para você que você está se sentindo em Florianópolis, em Floripatap, por isso que estamos fazendo? É maravilhoso. Nós estamos tão felizes de estar aqui em real e não na tela, mas estar aqui em real. É, o Daniel, muito feliz de estarem aqui. O Daniel colocou que está muito feliz de estar aqui presencialmente, né? De realmente, não através de telas de TV, de computador, que a gente viveu esse tempo todo. E é um grande prazer receber todo mundo. Vou pegar teu microfone, porque eu vou pedir para você sapatear junto com eles agora, para a gente encerrar o bem-dia, Catarina. Muito obrigada por sua companhia amanhã, meio de 40, ao vivo. Estou aqui te esperando. Tchau. É com vocês. Tchau. 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 Tchau.